Todos os Cantos, o quarto álbum ao vivo da cantora Marília Mendonça, que foi lançado em 22 de fevereiro de 2019 pela Som Livre. E aqui em Salvador, também, a Marília cantou e colocou também a capital baiana dentro do legado da sua história, da sua música, nesse álbum que rodou todo o Brasil. E aqui em Salvador, também, ele fez parte e faz parte da cultura baiana, de alguma forma. O álbum Todos os Cantos, da cantora Marília Mendonça. Você sabia disso? Você sabe quais foram as canções de mais sucesso desse álbum Todos os Cantos? Vou falar pra você. A canção Silmeira, que foi lançada em 24 de agosto de 2018. E 18. A canção também, Bem Pior Que Eu, lançada em 7 de setembro de 2018. Pois é, gente. A canção também, Casa de Mãe Joana, foi bem trabalhada, teve lançamento em 14 de setembro de 2018. Marília Mendonça, Todos os Cantos. A canção também, Bye Bye, lançada em 12 de outubro de 2018. Salvador, Bahia, também fez parte do trabalho da cantora Marília Mendonça, assim como muitas outras grandes cidades. A canção Sem Sal, foi lançada em 26 de outubro de 2018. Teve também a canção Passa Mal, lançada em 9 de dezembro de 2018. E esse aí, é um dos grandes álbuns e história do legado da cantora Marília Mendonça, que rodou o Brasil. Teve a canção também, Bebi Liguei, lançada em 16 de dezembro de 2018. O álbum foi baseado no projeto homônimo, que tem o mesmo nome, com roteiro de shows gravados pela cantora em todas as capitais do Brasil, durante os anos de 2018 e 2019. Diferentemente dos discos anteriores de Marília, o repertório de Todos os Cantos não foi escrito pela cantora. Pois é, essa é a primeira parte falando aqui do álbum Todos os Cantos, a cantora Marília Mendonça. E logo voltamos com a segunda parte. E aqui na nossa Bahia estamos conectados. Um abraço a todos! Já falei pra você!